De canto em canto, hoje o lobo vem contar, embarcando na magia do folclore popular. De canto em canto, hoje o lobo vem contar, embarcando na magia do folclore popular. Vem viajar, vamos viajar, nesse mundo encantado ser criança. E brincar com alegria, nesse reino de magia que nos faz sonhar. Oh, mãe preta, desperte nossa imaginação, hoje somos personagens, nesse reino de ilusão. Papagaio, papagaio, papagaio falador, com lealdade protegeu o seu senhor. Papagaio, papagaio, papagaio falador, com lealdade protegeu o seu senhor. Nessa viagem, e nessa viagem, vamos encontrar o sapo que fingiu medo de água e conseguiu ludibriar. Um macaco foi esperto, não titubeou, levou a morte no papo e se alimentou. E o amor da donzela falou alto, transformou o largatão num belo príncipe encantado. Do sono profundo, a princesa despertou e viveram para sempre uma história de amor. Do sono profundo, a princesa despertou e viveram para sempre uma história de amor. Se refletia e se refletia no espelho que somente ela sabia. A formiguinha descobriu, o segredo que a princesa escondia. E o rei convocou a realeza, o casório aconteceu, entre o plebreu e a princesa. E assim, nossa senhora abençoou, a aranha que livrou. Da morte Jesus Cristo, salvador, de canto em canto, hoje o lobo vem contar. Embarcando na magia do folclore popular. De canto em canto, hoje o lobo vem contar. Embarcando na magia do folclore popular. Vem viajar, vamos viajar. Nesse mundo encantado de ser criança. E brincar com alegria, nesse reino de magia que nos faz sonhar. Oh, mãe preta, desperte nossa imaginação. Hoje somos personagens, nesse reino de ilusão. Papagaio, papagaio, papagaio falador. Com lealdade, protegeu seu senhor. Papagaio, papagaio, papagaio falador. Com lealdade, protegeu seu senhor. Nessa viagem, e nessa viagem, vamos encontrar o sapo que fingiu medo de água. E conseguiu ludibriar. O macaco foi esperto, não titubeou. Levou a morte no papo e se alimentou. E o amor da donzela falou alto. Transformou o largatão num belo príncipe encantado. Do sono profundo, a princesa despertou. E viveram para sempre uma história de amor. Do sono profundo, a princesa despertou. E viveram para sempre uma história de amor. Se refletia, e se refletia, no espelho que somente ela sabia. A formiguinha descobriu, os segredos que a princesa escondia. O rei convocou a realeza. O casório aconteceu, entre o prebreu e a princesa. E assim, Nossa Senhora abençoou, a aranha que livrou. Da morte, Jesus Cristo, o Salvador. De canto em canto, hoje o lobo vem contar. Embarcando na magia do folclore popular. De canto em canto, hoje o lobo vem contar. Embarcando na magia do folclore popular. Leim viaggio!